Fórmula 1. Pai e filho despertaram o interesse da comunidade europeia com uma ideia criativa e fascinante para não poluir o ar. Eles estão fazendo uso de uma forma de energia que está em toda parte, que a gente sente, mas não vê e que não custa nada. Com vocês, o primeiro carro do mundo movido a ar. Potência de 80 cavalos. Velocidade máxima de 150 km por hora. Autonomia de 300 km. Abastecer este carro de formas arrojadas é tão simples e barato quanto encher o pneu de uma bicicleta. Vale usar até o mesmo equipamento. Aquela velha bomba de ar comprimido, geralmente esquecida no posto de gasolina. Quem se enche de orgulho com tanta novidade saindo do mesmo veículo é o engenheiro francês Guy Negri. Depois de passar 30 anos construindo motores cada vez mais rápidos para a Fórmula 1, Negri queria correr atrás de um outro tipo de desafio. Chamou o filho Cyril, quem divide a mesma paixão por motores e após 4 anos de muita dedicação, o sonho do carro que não suja o ar, finalmente saiu do papel. Cyril explica que o novo motor funciona com apenas dois cilindros. Eles misturam o ar que vem de fora com o ar comprimido que sai do tanque do carro. No momento em que os dois jatos de ar se encontram, a temperatura atinge 400 graus centígrados e a pressão aumenta tanto que o ar, super comprimido, faz o motor girar com facilidade. Na pequena mas bem aparelhada fábrica no subúrbio de Brignol, Guy Negri emprega uma filosofia das escuderias da Fórmula 1. É preciso aperfeiçoar sempre. Ele mostra que o carro recebeu filtros especiais para purificar o ar que passa pelo motor. Dá para imaginar isso? A gente pediu para trazer essa máquina para comprovar o que parece impossível quando a gente fala em automóvel. O ar sai mais puro do escapamento do que quando ele entra lá pelo motor. Nós vamos chamar o Luy, por favor Luy, que é um funcionário aqui que vai fazer o teste para a gente, a gente vai colocar esse equipamento no escapamento do carro e aqui a gente acompanha o resultado por uma medição eletrônica. É só ligar. Vamos ver agora. Olha, está dizendo. Nada de monóxido de carbono no ar, nada de gás carbônico, nada de outros dois poluentes e 21% de oxigênio no ar. Quer dizer, o ar está puro. O mesmo teste é feito num carro a gasolina. O resultado é o inverso. O índice de oxigênio cai para 9%, em compensação o de poluentes vai lá para a atmosfera. Ao preço de 13 mil dólares, a versão definitiva do táxi movido a ar deve ser lançada daqui a um ano. O protótipo do táxi poluição zero, como foi batizado, já é um sucesso de público em Brignola. Cidade do México, Hong Kong, Paris, Roma, Cairo. A lista de interessados no táxi que limpa ao invés de sujar é grande. E pelo visto, o táxi do futuro tem tudo para dar certo. É bem, vamos ir lá. É bem, vamos ir lá.